Entre os alunos aqui da Rede TV Tech sempre tem histórias interessantes e hoje a gente mostra o caso de um pai e uma filha que estão juntos fazendo um curso aqui, é o curso de fotografia digital, Norberto e Ariane. Norberto, quem foi que teve a ideia? Foi você ou foi a Ariane? Foi a Ariane, ela gosta muito de fotografia e ela me convidou para participar e ela está me convidando para a gente fazer um empreendimento junto, trabalhar junto, fazer alguma coisa. E aí você embarcou na onda dela, resolveu se inscrever? Sim, porque eu gosto de fotografar, mas eu não tenho técnica nenhuma, eu fotografo as crianças, meus netos, alguma festinha, eu tiro muita foto deles. No celular mesmo? No celular. E aí Ariane, como foi? Você estava em casa, viu que tinha a inscrição aberta e quando você foi se inscrever resolveu chamar seu pai? É, já faz alguns anos que eu quero ingressar em fotografia, estava esperando uma oportunidade, quando eu trocasse de área profissional que eu fosse ter tempo. Hoje eu atuo como pedagoga, eu dou aula aqui na prefeitura de Jundiaí, então eu frequento aqui o Complexo Argos. Um dia eu vim, passei pela TVTEC e vi a informação de curso, de fotografia. Como eu já havia falado com ele, nós já havíamos comprado a câmera, falei, então agora é a hora da gente começar a se especializar. E já viemos bem cedo para a inscrição, sete e meia da manhã, era um dia chuvoso, mesmo assim nós viemos decididos e estamos aqui. E vocês sentam pertinho, né? O papai e a filha, do ladinho um do outro, ela te ajuda bastante nas aulas? Sim, ela ajuda e a gente quer compartilhar a mesma máquina, né? Então é gostoso, é um momento de vocês dois também, né? Porque em meio a uma família com netos e tanta gente, de repente está só o pai e a filha. Sim, interação, realização, né? Tanto para um projeto profissional, como também tirar mais fotos familiares, né? Que é a nossa história. É isso aí, a gente vai vendo cada vez uma história diferente, os alunos têm planos, têm objetivos e fazem o curso aqui de graça na TVTEC Jundiaí, em parceria com o Centro Paula Souza e a Prefeitura. Luciana Coutinho para a Rede TVTEC.